E aí, sejam todos bem-vindos, galera! Mais um canal, o YoshiKidFarmSamueler19, galera! E terminando o episódio 4 aqui da nossa série aqui do Sírio São José. E aí, Guilherme, beleza? E aí, beleza? Galera, o Guilherme tá vindo aí na loja que a gente vai comprar a barra de milho pra gente colher o milharal lá. E ele vindo com aquela belezinha lá, 50-50, né? Sim. Eu vou comprar a barra de corte dela aqui. Ah, vamos avisar pra galera primeiro que tem a meta, né, pra liberar o mapa. Fala aí, Guilherme, tu que sabe. Minha meta pra liberar o mapa é ver o canalzinho lá, né? Todo mundo já sabe. Chegar a 200 inscritos aí. Liberamos o mapa pra vocês. Na hora! Então, galera, já se inscreve no canal do Guilherme. Vai abastecer a máquina? Eu já comprei as barras de corte aqui, as duas. Ah, é? Eu vou comprar a outra máquina, pegar o empréstimo aqui, o banco, né, também? Beleza. A máquina é um caminhão. Ah, é? Temos que comprar a lavoura lá também. Ui, Guilherme, não vai fechar o dinheiro, hein? Sério? Não vai. Tá, eu vou comprar a máquina aqui. Tá, depois nós ver. Eu vou comprar essa gabinada, já que essa aí não tem gabina. Essa aqui é a mais pobre. Tá, essa aqui. Tá, morre. Brotou uma coideira aqui do nada. Ô, que cor que vamos comprar o nosso caminhãozinho? Que cor que tu quer? Sei lá. Toma a cor aí, dá, né? O nosso Forza... É um Forza? Não, isso aqui é um Forza 6, 6... F600, na verdade. Vermelhinho ficou legal. É o qual vermelhinho, tu quer dizer? É o caminhão vermelho. Não quer tu comprar ele? Tu que sabe a cor? Aí eu vou arrumando em plataforma aqui da minha máquina. Beleza. Compre ele aí, já que tu... Já sabe mais ou menos a cor que tu quer. Ô, você não ativou aqui, né? Ô, follow me. Follow me, né? Deixa eu ver. Não, follow me... É, é verdade. Vocês esquecemos disso também. Compre o caminhão, mas daí tu vai e depois eu venho buscar o caminhão daí. Você quer colocar ele na azul? Não, não. Pode escolher a cor que tu quiser. Pode comprar a cor aí. Então, galera, o link do canal do Guilherme vai estar na descrição pra vocês irem lá, se inscrever, pra gente tá liberando o mapa, né? E vamos lá. Daí agora que não vai dar pra gente colher o milho, a gente pode colher aquele outro milhozinho lá que a gente tem, na fazenda lá. Não, mas tem milho lá. Nós tem metade da lavoura, milho e metade de soja. Ah, é verdade. Vamos esperar brotar o caminhão. Hã? Ah, ferro. Brotou o caminhão aí? Brotou. Nossa. Ford F-600. Que baguá, cara. Top, hein? Caramba. Show de bola. Eu vou entrar nele aqui pra ver, mas... O de roncão parece um ronco de... De caminhonete? Bem forte, né? Mas ele, se falar a verdade, ele é um ronco de caminhonete. Né? O outro, viu? Tipo, o outro do retrovisor dele é mais estranho, né? É, tem assim. Já comprou a carroceria? A carroça? Tô comprando a carroça. Oi, o bom que funciona o pedal, né? Não, ele tá bem certinho. Tem problema não. Ó, os caras fizeram, capricharam, hein? Cara, é bom. Vamos esperar o Guilherme comprar a carroceria que tava apanhando. Ou até tu comprar a carroceria, eu vou levar a minha máquina lá. Pode adiantar. Eu comprei nessa turma aqui, carroça. Ah, ficou bom, cara. Acho que vai ficar bom nele, sim. Ah, agora eu dei errei aqui, achando que tu ia demorar pra comprar. Agora, pode ir que eu vou. Tá bem. Aí, quando eu chego lá, eu venho buscar o caminhão dele. Nossa Senhora. Eu comprei pneu liso nessa máquina aqui. Nem me lembrei que tinha pneu desse jeito aí, igual a tu. Ah, é tudo pra nós mesmo. Cada um, um pouco, um pouco. Ô, Guilherme, acelera isso aí, amigo. Tô acelerando. Isso aqui é o Guilherme que é me embalar da milhão e que é atropelar. Ah, é 22 com por hora, amigo. Eu tô achando que ela tá com problema, não sei lá, amigo. É, isso aí é mais velho, é por isso. Olha lá o nosso milhão, olha lá atrás, olha. Vai dar três passadinhas cada coelhadeira e já terminou o Mi. Ah, vai nesse. Vai lá buscar o Mião lá. Eu vou lá buscar o caminhão. Ah, eu tenho que pular aqui no tab, porque senão... Não, o caminhão tava ligado e eu desliguei, né? Ficou igual o Guilherme, já. Cuidiu, Guilherme. Que baguá que ficou, amigo. Ficou legalzinho, né? Ficou louco, cara. Só o motorista aqui não é muito bom, mas daí nem deu a bola. Vamos que vamos, né? Eu vou deixar lá no outro lado, vou deixar lá na estrada do lado de lá. É, deixa ele em cima do morro, né? Mas não vai me tombar, né? Na hora de descarregar as máquinas, né? Pelo amor. Nossa, Guilherme, é bem fraquinho. Aí só três quilômetros por hora, amigo. Vai subir o morro. Eu não sei se vai subir esse morro aí, não é? Eu acho que não vai. Quer ver que não vai subir? Se não subir, dá louco. Come daí, então. Aí. Nossa, Guilherme, não vai subir. É, nada. Esse mapa é teste pra tudo quanto é caminhão, né? Olha só três quilômetros por hora. Ô, carregado, não sobe. Não, não. Já deixa ele virado aí. Deixa ele ficar a cara pra descida aí. O problema é se não pegar, se não tem freio, né? Vai descer sozinho. Não, não tem, tem. Eita, não precisa entrar durante o milho. Deu uma amassadinha no milho aqui, mas não faz mal, não. Deu uma amassada no caminhão também, mas não faz mal, não. Não é porque você não foi virar ali embaixo, ali, miseira. Não, porque senão não vai subir lá, meu, morro é muito pesado. Só tira ele da reta da árvore também, né? Não, vou colocar ele, tipo, bem no muro mesmo. Daí, tipo, tá entre a árvore e o milho. Vai limar uma amassadinha da máquina, vai passar aqui. Mas credo, ficou bom, né? Aí ficou baguado, aí ficou bom. Ficou bom aí, né? Até. Já liguei a maquininha minha aqui também. Nossa, Guilherme, três anos. Já imaginou nós comprarmos outra lavoura de mil lá? Eu acho que não, né? Três anos, né, coelho? Três anos. Dá tempo de nós se aposentar na vida real e não podemos, né, coelho? Mas subia cinco, hein? Nossa, cinco quilômetros por hora, essa porcarinha? Mas é que aqui nós estamos evoluindo devagarinho, né? Essa vai ser a série um pouco mais realista, nossa. Não tá que nem eu, comprando coisa de cana. Né? Seiscentos mil, a coelha de cana e depois vende tudo, eu ficarei. Ô, Guilherme, mais pra frente, pode reformar tua máquina, colocar coisa, né? A Gabi, né? Ó, sobrou quarenta e sete mil, vai dar pra gente comprar outro trator, se a gente precisar. Sim. Nossa, mas não tá... Ah, eu nem... Nem foi feito revisão nessa máquina tua aí, antes de começar a coelha, tá? Ah, se fundir, se fundir, larga a folha. Mas se fundir, né, manda lá reformar... E traz a mesma porta. Pra não ter problema de ficar gastando tanto dinheiro. Ó, agora temos que pagar o banco, não podemos nem pegar empréstimo. Não, é? É, Mac, agora a gente tem os cavalos, a gente tem que treinar os cavalos lá também. Pra ganhar um dinheirinho, os cavalos dá bastante dinheiro. Tu já vendeu algum cavalo, tipo, cem por cento treinado, Guilherme? Não. Ó, mas deve dar uns cinquenta mil, né? Ou será que não dá? Não sei, acho que deve dar. Pensa, então a gente tem dois, se a gente vende por cinquenta, dá cem mil, a gente daí compra dois cavalos novos, cinco mil, fica com noventa mil de lucro. Sim. Ó. Ó, só cuidado pra não entrar dentro da casa, né? É, aperta o freio aí, antes. Freio, já tem que vir freio aqui de cima, ó. Ou tu viu que tu tira o pé do freio, ela embala? Tem coideiro aqui do Farming que não faz isso. É, tá bem pra dentro do original, né? Eu tô vendo, o Guilherme vai entrar dentro da casa daqui a pouco, com essa máquina. Ô, Guilherme, sabe aquele monte lá do... S.A. lá, não sei lá, que faz ficar um pouco mais realista, tipo os morros e coisa, os atoleiros? Ah, se nós colocar isso aqui e aquilo lá, aqui não sobe. Não, você deixa quieto, Guilherme. As coideiras nem saem do lugar aqui do barranco, hein? Você vai ficar pra que lado? Você vai ficar pro outro lado? Eu vou correr desse lado de cá, então. Do lado do caminhão? É. Tá, então eu correr esse pedacinho pro lado de cá. Os outros vão dizer que nós simulou. Vou colocar duas maquininhas pra correr esse pedacinho de mim aqui, mas também... Vou botar a mãe da plataforma. Dá pra colocar um boi aqui nessa plataforma. Dá pra colocar três máquinas aqui e ia demorar mais ou menos uma meia hora ainda. Ou é só a minha que sobe a quatro aqui, o morro ou a tua também? Não, a minha sobe a cinco. A minha sobe a quatro. É o peso da Gabi. Não, é porque a tua tem a garradeira, o pneu, a minha é o pneu liso. Nossa, eu achei que ia pegar o minha, deixei uma faixa aí. Nesse mapa aqui não é pra jogar com... Maquinário grande não. Maquinário grande não, senão você vai roscar a plataforma, vai roscar. Né? Nós temos que comprar outra barra de soja também, ou vamos colecionar com uma. Eu acho que vamos comprar, né? Vamos comprar. Aí mais pra frente, quando a gente tiver mais tempo, dá pra gente comprar aquela lavoura de milho. Minha maquininha tá oitenta por cento aqui já, hein? E eu não descarreguei ainda, espero que eu consiga chegar lá embaixo, pelo menos, pra eu não sair aqui no meio do miará. Pô, ficou legal a textura do milho, a do chão, cara. Depois que ele colhe. Legal, né mano? É mais bonito que a do Farminópolis ainda. Porque dentro do Farminópolis parece que tem aquele mato verde embaixo, tipo... É legal também, mas esse aqui é mais realista. Um pouco. É que tipo assim, o mato verde ele não nasce logo que você colhe. Né? Tipo, eu nasceria daqui uns 15, 20 dias. Nossa, minha maquininha vai encher bem no barranco, ó. Olha lá, ó. Olha aí no que encheu. Ainda bem que eu derrei, hein? Encheu, ó. Bem no barranco. Não derrei, porque eu vou lá descarregar. Você já descarregou um granelheiro? Não. É, mas tu tava descarregando de onde? Eu só dei a volta e descarreguei. Demora pra descarregar, nem me lembro. Demora um pouco. É, vai dar um... Um 5 mil litros. 5 mil... É? Litro? Aquilo? Sei lá. Vai dar um pouquinho de soja. De soja, não de minha. Ah, é. Deixa eu ver quantos mil é a plataforma de soja dessa maquininha aqui. Mas acho que é baratinho, né? Ah, é 12 mil. Eu vou comprar já. Tá. Beleza. Pronto. Depois eu vou lá buscar. Vamos colocar na descrição. Acho o link do caminhão, né? Pra galera baixar, né? Pra galera que... É. Coloca aí pra ter tudo certo. Só o do mapa não terá ainda, galera. Porque temos que atingir a meta, né? Vocês tem que atingir a meta lá. 200 inscritos no canal do Guilherme. E aí... Tá liberado o mapa. Aí tá prostado o mapa. Pô, quanto... É essa coisa aqui do caminhão? Carrosteirinha? É a maior dele. Quantos mil litros vai? Nem sei. Deve aí o quê? Uns 20? Porraí. Caramba. Rapaz, uma barranca aqui é imensa, hein, velho. Não, esse barranco aí, ó. Não é qualquer coisa que sobe, não. Aí eu gosto dos meus mapas desse jeito. Ah, tipo, é bom ou um pouco de barranco? Um puíco, ó. Isso aqui é pra você sofrer, ficar torto, subir, caminhão. Ah, isso aí depende... Ó, se tu pegar um tratorzinho pequeno e uma plantadeira média, ela não sobe. Só pra você pôr cana aqui, você tá fudido. Tá louco. Aí nem a máquina de cana quase não sobe. Tem que modificar a máquina, tem que shippar ela. Nossa, Guilherme, não pegou freio a minha máquina, amigo. Foi rentar. Sorte que não cortou. Ih, caramba. Não pegou freio a minha? Isso que eu fui puxando freio. Deu vontade de puxar o freio de mão ainda. Eu acho que era no FS15 ou era no FS17. Que tinha um mod que tinha o freio de mão. Não sei. Eu acho que até que era no FS15, eu acho. Tinha o mod, daí ligava e no espaço tu colocava o freio de mão ainda nos trator. É porque num barranco desse que você não tinha freio de mão, tá? Né? E já essa máquina aqui eu acho que nem tem mesmo, não. Eu acho que deve ter, né? Eu acho que é aquela coisinha pretinha, né? Aquela alavanca preta que tem do lado. Se não tá enganado. Acho que é. Então vai vir pra que lado? Vai vir pro lado aqui da soja? Não, eu subi do lado do caminhão. Tá, então eu vou descer pro lado da soja. Porque eu já terminei meu pedacinho aqui. Tá também, né? Claro que eu tremei mais rápido. Tu cortou torto? O pedaço? Torto? Isso aqui. Isso aqui tá parecendo cobra fazendo zigue-zague. O outro vem trabalhar build, só pode? Só o tiquinho, né? A gente se for sair um pouquinho, não digo nada, mano. Não é que me enrosca? Subiu a buzina de baguada, vai, cara? Da horinha. Aqui, ó. Buzinar, rapaz. Nossa, mas olha pra minha sorte ainda. Fui tentando pra não ficar um pé de mil. Ficou um pé de mil, só. É um desgraçado, só pra outra parte. Também, três bico, bem dizer, só. Porque um ali nem conta, quase. Ó, vem colher nessa fatia aqui pro lado do caminhão, que eu vou pegar esse outro pedacinho. Ai, ai. O cara não chega que tá cansado, tá comendo muita poeira lá. Não, nem precisa ir almoçar, né? É quase uma hora da tarde, nem informa-se ainda. Então. Vai ficar tranquilo. É, mas a gente vai parar que vai ter que trocar a plataforma, então. Né? Trocar as plantas? Vai vender o mil lá? Já vou lá. Termina aí que eu terminei aqui. Vou colocar a descarga da game. Eu ia colocar o sistema de missão nesse mapa, mas fiquei com preguiça. É preguiçoso. Pai, enroscou, hein? Não, não. Enroscou, minha máquina mexeu, rapaz. Friamente calculado. Não, não enroscou. Na aula, hein? Assista o vídeo pra tu ver. Aí, uma print aí pra capa aí, as duas coideiras junto. Mas não é que não é uma ideia? Ah, é que nós não temos nenhum bagulho de tirar foto, cara. O corpo foi nada. Mas, credo, aqui ó, mimo. Mas, pronto, tá tirado já. Ah, credo. Ficou show de bola. Então, eu vou levar a minha máquina aqui embaixo, só pra não ter perigo dela descer o barranco sozinho. Ou então eu vou vender o meu. Aí tu pega essa máquina aqui e vai lá buscar a plataforma de soja. Vou engatar na minha primeiro, né, Zé? Não, sim. Pode engatar na tua primeiro. Oh, tu viu? Deixa eu ver. Oh, pera aí. Deixa eu ver uma coisa na tua plataforma. Oh, tu viu que ficou palha na coleta aqui, ó? Não é ficar dentro desse teu lado, né? Não, sim, ó. Ficou na minha também ficou, ó. Que baguado. Tu vai colocar onde a bola dessa forma? Deixar aqui. Tá, então beleza. Então, desengata aí que eu coloco a minha aí do lado também. Nem vamos com o caderno do barracão, porque o barracão é pequenininho, aí nem vai ter espaço. Agora, não precisa derrubar o barracão, né? Só porque é pequeno. Rapaz, você vê. Agora nem. Meu Deus, olha o que que outro faz aqui no barracão. Ainda que é de concreto. Se eu fosse de madeira, aquele outro lado, deixa eu derrubar. Escudiu o outro com a plataforma lá em cima, com o barranco lá. Já vou deixar a minha máquina aqui, depois tu vai lá engatar que eu vou lá descarregar aquele miarama. Ó, o Guilherme deu 7.156. Deu muito, hein? Ó, se tu for ver, até que deu bastantinho, hein? Nossa! Ô, não pegou freio? Que cara barbeiro. É ser irreto, homem. Enchei, achei a cara da máquina. Seis carabar, homem. Ô, Guilherme, não vai subir, homem. De nada. Seis com por hora. Olha aí. Não, agora deu embaladinha. Dez aqui, ó. Nossa, homem, que peso, homem. Não é muito forte o caminho não, hein? Se carregar ele... Se carregar não sobe. De vez em ir no sódio esbarro aqui, né? Mas nada. Nem arranca. Também, porque a gente já está voando. Escudiu e ainda o motorista fosse bom, né? Aqui, ó. Já cheguei e... Nossa, olha, me encontrei oposta aqui. Ainda bem que você encontrou, né? Tá louco? Você não ia parar ladrinho do garpão já. Já ia aparecer descarregando. Deixa eu ver aqui. Vamos vender. Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, não. Está na economia fácil. Belezado. É. 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 8 mil reais. Tá bom. Deu para ficar rico. Sim. Ai, meu Deus do céu. Tá louco. Ô, novo. Vamos deixar a correr essa soja aí no próximo episódio, né? Pode ser. Que daí? Esse aqui já temos aí com 20, 2 minutos de vídeo. Mas então, galerinha, vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele seu like, né? E já se inscreve no canal meu e no canal do Guilherme também, para ele estar liberando o mapa. Então era isso, galera. Valeu. Falou. Falou, Guilherme. Falou.